Hoje eu vou fazer uma parada que eu sempre quis fazer, eu vou subir ali esse monumento que tem na Dutra, muita gente deve perguntar que porra é essa, o que que é isso, querer subir também, desde criança quando eu passo aqui que eu pergunto, eu quero saber o que é, sei que essa porra tá fechada desde 78, tempo pra caramba né, e enfim, vou dar uma subida lá pra ver qual é, não sei se vai dar pra ir lá em cima, mas vamos dar uma olhada, então estamos subindo aqui né, subidinha meio cansativa, mas é uma vista que vale a pena, o negócio aqui é abandonado há 38, 39 anos, podia ser um ponto turístico, alguma coisa legal né, Vou virar aqui só pra vocês verem a vista, olha que vista é essa ó, Aqui a gente sobe as escadinhas, já era o jardim isso aqui né, o chafariz, tudo abandonado, banco quebrado, Bonito! Acho que aqui funcionava um restaurante né, e lá em cima era o farol, Não tem mais nada, tudo abandonado, vandalizado, Tá lá em cima, Não sei se o restaurante era em baixo, tá ali em cima, Não sei se o restaurante era em baixo, tá ali em cima, no restaurante é o do transporte, que é no Brasil, Isso aqui começou a ser construído em 1928, se não me engano, acho que só inaugurou em 38, Trinta e oito. Carro de boi. Cavalo. Muito legal, uma pena isso está fechado. É um desperdício. Cultura. Cultura nesse país. Olha que painéis lindos. Bem feitos para a época, né? Se para hoje ainda é. Esse país não dá valor à cultura, não dá valor a nada. Esse aqui tinha que ser tombado, patrimônio histórico, ser recuperado, para virar um ponto turístico. É um lugar onde a gente vence até com medo. Agora aqui, está aqui atrás que eu acho que era um restaurante. Gostado. Acho que eram os quartos, né? Para o pessoal ficar, sei lá. Isso aqui era um restaurante, ó. Jogado fora. Tudo abandonado. Que pecado. Que desperdício. Para ir lá em cima não vai dar, porque a parada está fechada. Eu não vou invadir a parada, né? Muita gente já foi e tal, mas... Não vou invadir. Uma porque eu sei vandalismo. E outra porque... Não sei o que eu vou encontrar lá dentro também, né? Livro de bichos e... Deve ter besouro pra caramba, marimbondo. Abelha. Mas... Em outros vídeos, tem muita coisa legal. Tem muita gente que sobe lá e... E consegue ver. Tem que ver bem... Trazer um casacão enrolado e tal. Porque muita gente já relatou que tem muito bicho lá dentro. Mas é fenomenal a vista. Serra das Araras descendo. Está meio contra o sol. Fantástico, fantástico. Lugar que... Mesmo estando abandonado... Vale a pena de se visitar. Vale mesmo. Valeu.